Quando é pra chover se sente o mormaço Nasce um arco-íris no espaço louro Como um cinturão tingido de ouro A fé aperta e enfeita o corpo do espaço Mostra sete cores e em cada pedaço Sentindo uma chama para o céu brilhar Relâmpago surge até estonejar Trovão no espaço imita uma bomba Estala, estremece, roquejo e ribomba Nos dez de galope da beira do mar Cai a tromba d'água e depois que essa tromba Dá soco nas pedras, supapos na areia O corvo viaja, o rio passeia Riacho estremece, açude e se arromba Cachoeira grita e o balseiro tomba Nos cois das ondas se põe a vagar A espuma branca começa a dançar Na força do vento a água se inclina Da sal dos mortais se estira e se empina Cantando galope na beira do mar Um raio aparece queimando a cortina Da porta azulada do espaço infinito Com o peso e a força do meteorito Rasga o seio virgem da verde campina Seu choque albarroa na dura colina As rochas se tremem e só faltam pular É Deus apontando pra o nosso lugar Pra raça sem fé que não lhe assiste Mostrando que é pai, que é Deus Ainda existe nos dez de galope da beira do mar Toda ribação de partida existe Tem frutos, tem água que a chuva deixou E o bico afiado da fogo pagou Estala catando cimento de alpiste O furo a barreira que vivia triste Só pensando um rosto pra não se molhar Falta picareta pra terra cavada O bico que tem faz um cavador Não é engenheiro, mas é construtor E faz a sua casa distante do mar Tudo se transforma no interior A cobra se arrasta, percebe o caçote O sapo coaxa arranja pro pote E a abelha faz mel com cheiro de flor O galo campina só muda de cor Quando Deus ordena que é para cantar O jurito geme depois de salvar Seus filhos das buscas cruéis da traição Das garras selvagens de um gavião No dez de galope da beira do mar Se vê a formiga com disposição Pareja se curva, se arrasta e se pela Levanta uma carga maior do que ela Constrói uma casa debaixo do chão Parece rumeiro numa procissão Uma atrás da outra que é pra não errar Com cheiro da chuva só pensa em voar Vira tona a jura e não dura uma hora Que o peba carrega e o vento devora No dez de galope da beira do mar Depois que a lagarta se encanta e se escora Na árvore que tem na resina ou azeite Vira borboleta servindo de enfeite Na boca azulada da fonte que chora Assim que anoitece e se avista na flora Alguns vagalumes tudo a passear Levando lanterna pra se orientar Sem pila e foquito não gasta energia Acende de noite e apaga de dia No dez de galope da beira do mar O homem da roça tem por companhia Um chapéu de palha, um dente de ouro Um quissé de faca, um chapéu de couro Um cachorro magro, amigo e vigia Com buca de sal, a quartinha fria Mais um santuário em forma de altar Banco de arueira, pedra de amor lá O pote que reve, a água que em posse É essa mobília do homem da roça No dez de galope da beira do mar Com a vida do campo não vejo quem possa Que até as mulheres lutam no sertão Umas no moinho, outras no fogão Quando é no inverno trabalham na roça A moça do sítio possui a mão grossa Não vai ao colégio, não pode estudar Recado nos gestos, tristeza no olhar Devido os apetos que na vida passam E é muito mais pura que a moça da praça No dez de galope da beira do mar Sertão tem de tudo Tem pesca, tem caça Sanfonas que tocam com notas agudas Festa de careta, matança de Judas Espera de galo, de raça ou sem raça Fogo de caieira com muita cachaça Serestas cantadas à luz do luar Tem morão e prado E para completar quadrilha São João, fogueira e folia Novena, forró, leilão, cantoria No dez de galope da beira do mar Assim vive o homem na terra bravia Da broca que queima, da roça que planta Da foice que grita, da inchada que canta Na ponta das pedras que o gume assovia Não chora, não pega, não clama, não chia Nasceu para a luta, seu caos é lutar Zombando de crise, de seca e azar Da terra sem água faz brotar o pão Seus braços cansados sustentam a nação No dez de galope da beira do mar Assim é o homem do nosso sertão Não tem radiola, não roda LP Não vai futebol, não compra TV Não entra em cinema, não tem diversão Não quer gás butando, não tem botijão Tem fogão de lenha para cozinhar Um burro é seu carro para viajar Não gasta energia, óleo ou gasolina Escapa sem nada e sem nada termina No dez de galope da beira do mar O nordista que sofre, que trabalha Só depois da lavoura ter colhido Chama os seus e viaja agradecido Para a festa do santo que não falha A mulher vai no meio de uma cangalha Na garupa, dois sacos e um menino Tora um galho de mato, um cipó fino Tanja um jeque na frente e vai a pé Para ver São Francisco em Canindé Protetor do rumeiro nordestino Não se maldiz da sorte nem se assombra Suportando o calor da travessia Quinze léguas ou mais tirando um dia Quando é noite se arrancha numa alfombra Meio-dia demora numa sombra De um pé de oito e cica, grosso ou fino Leva na um quarteto cristalino Oração, penitência, amor e fé Para ver São Francisco em Canindé Protetor do rumeiro nordestino O rumeiro que ali nunca faltou Quando é fim de setembro faz seu plano Dia 4 de outubro todo ano Vai pagar a promessa que jurou Agradece uma graça que alcançou Faz do nome do santo um santo hino Se ajoelha na igreja e escuta o sino Se confessa e conhece Deus quem é Quando vê São Francisco em Canindé Protetor do rumeiro nordestino Numa gruta onde o frio é quem governa Rudeada de salsa e de tirana Quando é noite descansa a caravana Cada um numa rede passa a perna Não se vê gás botando nem lanterna Que são coisas de casas de ganfino Mas tem um candeeiro pequenino Para queimar querosene e jacaré Para ver São Francisco em Canindé Protetor do rumeiro nordestino O recurso que leva é quase nada Por ter pouco dinheiro, pouco lancha Quando a noite aparece ele se arrancha Para acordar o romper da alvorada E para não ter despesa na estrada Com o hotel que explora o peregrino Torra a banda de um boda ou de um suíno Para comer com farinha e com café Para ver São Francisco em Canindé Protetor do rumeiro nordestino Por como o rumeiro é do sertão Onde a fé no supremo ainda é imensa Por ter pouco dinheiro e muita crença Não quer carro pra ir esta missão Tem por guia Jesus e um bastão Sua luz é o céu diamantino Atravessa o sertão com o sol apino E no gramado da crença dá olé Para ver São Francisco em Canindé Protetor do rumeiro nordestino No horizonte azul a vista dança Sobra o vento da sorte e ele se acalma Quando Deus faz brotar da sua alma Paciência, coragem e esperança O caminho é comprido e ele avança Sem mudar sua rota nem seu tino Na fornalha do solo alencarino Sofre canso, enche os pés e não dá fé Para ver São Francisco em Canindé Protetor do rumeiro nordestino Caminhei herói desconhecido Pela mão do destino escurraçado Se conforme que Deus está ao seu lado Porque nosso Messias prometido Foi rumeiro, foi pobre e perseguido Pelas mãos invejosas do destino Ao fugir com seus pais ainda menino Pra Egito e depois pra Nazaré Hoje vê São Francisco em Canindé Protetor do rumeiro nordestino Quando é tempo de festa o pobre gira Nas estradas que pouca gente passa Com uma maca no ombro, uma cabaça Um chapéu amarrado com uma tira Com um cinto de couro ou de imbira Um borná, um facão, marca colino Um rosário e um terço do divino E a percata de solo em cada pé Para ver São Francisco em Canindé Protetor do rumeiro nordestino Todo norte ou nordeste brasileiro Crê num santo que é nosso protetor Crê vaqueiro, pinhão, agricultor Chapiado, engraxado e sanfoneiro Artesão, cantador e cangaceiro Jesuíno, brilhante Antônio Silvino Lampião, famoso, vigolino Que o fuzil não batia catolé Viva meu São Francisco em Canindé Protetor do rumeiro nordestino Poesia teve um tempo de tropical esplendor Foi quando Manel Amâncio fez do repente uma flor Quando cantava Galdino com Manel Leopoldino De Mendonça Serrador Ó Cassiano, doutor que desafiou a morte O gulino, um dos primeiros poetas de muita sorte De Fabião das Queimadas Ruxinol das Alvoradas Do Rio Grande do Norte Foi Zé Faustino mais forte, filho de Caruaru Recordo de milandês e se virindo Sanhaçu E Marinho tanto brilhou Que foi enquanto cantou Gêne, Deus do Pajéu O primeiro irapuru, o Inácio da Catungueira Foi contemplorando e dupla de Romano do Teixeira Poesia em sua mente era espontânea e fluente Como espuma em cajueira Aderal de Mangabeira O povo tem na lembrança Manel Francisco de Patos Teve tanta liderança Foi na sua mocidade Um plantador de saudade Simeado de esperança Seca, filotão, criança O destino arrebatou Domingos, Martins, fonseca Fonte que nunca secou Josué, Alves da Cruz São sabiás que Jesus Pra mata do céu chamou Dalvino divinizou Seus madrigais de poesia Lino, pedra, azul de lima Zé Patrício e Serrania Estão na saudade que sinto Heleno da Silva Pinto E Manel da Lua e Ventania João Galdino que não via Foi grande desde pequeno Antônio Batista Guedes João Monteiro e Heleno Foi canhotinho em Campina A claridade opalina Do Luar meio e sereno José de Queiroz Moreno Fez plateia, arranja o fã César e o José de Pontes Um celeste e altitão Seu verso ouvindo a distância Continha a doce e flagrância Dos roseirais da manhã Teve a musa por irmã Manoel Preto Limão Manoel Xelé Luiz Tantos Manoel do Riachão Já Joaquim Francisco Santana Faz parte da caravana Nas sendas da redenção Atingindo a perfeição Cantou Bernardo Nogueira Agostinho Lope dos Santos E Clarindo Pimenteira Vão pedra azul e carneiro Lírios fluídos Que o cheiro se espalham Na terra inteira Hoje Claudino Roseira Aceita o céu por morada Joaquim Vitorino Teve repente voz afinada A voz tinha o som gostoso Do beijo caricioso Do vento da madrugada Zé Gaspar achou posada Junta uma estrela luzente Recílio Pinheiro tem Pôs e luz resplandecente E Silvi no pirau a lima Encheu a terra de rima E entrou no céu de repente Respeitando as vaquejadas Dos meus nobres companheiros Que já falaram no gado E nos famosos vaqueiros Escrevi uma toada Fazendas e fazendeiros Eu começo a minha toada Da fazenda do feijão Do coronel Cisernando Em sumer é a região Em gado, terra e dinheiro Foi o maior do sertão Tinha badico nos cinchos É goveia em cachoeira No jirimum se dão chave Chiquinho na empoeira E a família sabia Na fazenda craibeira E oi O major napolinhão Na fazenda jatobá Miguel Jordão no cantinho No seu Adané no joar Em São Pedro, Romero, Dantas É Rabelé e o Maitá Pedrinho, Bezerra, Tinha Floresta e Carrapateira Manuel Joaquim no São Brás No saco, Quinta, Pereira E Eretiano, Zenaide Na fazenda bananeira E oi Quem lembra Sabino Grande Na fazenda dos piões Dário Barão Comandava Boa Vista dos Barões E o dono do Poço Escuro O senhor Neném Simões E oi Lembramos no riachão O coronel Saturnino Morreu, deixou o major Hugo Criando o gado Turino E no riacho da roça O senhor Manuel Paulino E oi Na fazenda pedra fina Coronel Pedro Monteiro Alfredo em serro de agudo Major Brunho em formigueiro Francisco Braz no quaresma Rodolfo no marmineiro E oi Santa Cruz no areal Um juiz de sangue frio Casou-se com uma prima Teve a herança do tio Lindolfo na carnaúba Cornelio em volta do rio E oi Pedro Soares morava Na fazenda melancia No São João Manoel Martins João Gabriel no Garcia Luiz Nunes no Bonfim Antônio em Barra do dia E oi Quem recorda o majobone Das almas pra Santa Clara Amar o bairro é meu tio No amborre na arara Se é Virgínia em Cacumbinha Pedro Leila na Caissara E oi Na fazenda boa vista Que esse sul do Nese Viu Um açude e um engenho Ele fez Depois morreu Hoje só resta a família Desfrutando o que era seu E oi Bolso do Boi Ainda sente A falta de formuzinho Manoel abriu no pau-ferro Na Conceição Serro fino Sumé recorde lutado Sebastião Vitorino Lembramos Manoel Duarte E o chefe de Sucuru Santo Antônio na Quixaba Amâncio no Mulungu E Valfredo Siqueira Leite E o líder do Pajeú E oi Ao som da lira divina Que fere as pontas dos dedos Ando com os ventos Que rugem chuvas Que abaloram cheiros Da noite o mato trevoso Que guarda eternos segredos Com fantasias nem medos O gênio se intimida Não se assombra na chegada Nem chora na despedida Troca o outono da morte Na primavera da vida É feliz que nesta vida Aprende a cantar bonito Com uma pedra em cada rima Uma flor em cada grito E o verso aroma extraído Da rosa azul do infinito Voz que atravessa granito Tem a força de um tufão Canta o raio disparado Do topo de um turrião As nuvens roçando a serra E a chuva lambendo o chão Só quem nasceu no sertão Canta com todo esplendor A procissão dos libertos Que mostra em cada setor Corpos cobertos de ânsias As almas sedentas de amor Poeta é quem mostra a cor Das queixas da humanidade E como o passar dos tempos Guarda até contra a vontade Um enxame de ilusão No cortiço da saudade Conduz a suavidade Daragem que tá lapada No orvalho que tremula Na penúgia abelutada Fazendo cócega Nas plumas das penas Da passarada Poemio da madrugada Aprende a cantar com o vento Que dança e que roda a pia Que beija todo momento Um nevoeiro de pedras No jardim do firmamento No parque do sentimento Explosso a dor extrema Já traz o verso ampliado Como o real diadema Peça talhada por Deus Na oficina suprema As soluções do problema Encontra em todo lugar Quando o sonho está custando Adormece pra sonhar Nas alvoradas ocultas Que a noite não quis mostrar Ouve as canções de Nina Que a noite no bosque enterra Quando a luz do som resvala Na parede azul da serra Veja a grama esteira Verde do longo escuro da terra Para o povo da minha terra Poesia nordestina Perfuma com mais roseiras Burrefadas de neblina Que a nuvem passa e despeja No seio azul da campina O rosto do sol se inclina Nas mãos nevadas da aurora O rosto e não dá esperança Canta a canção Que decora e descansa Na sombra Mesa da tenda Verde da flora Deus divina criatura Fez terra, vento e mormaço E enfeitou o espaço Com nuvem branca e escura Fez rio pra ter largura E o corvo pra ser estreito Onde o carão satisfeito Canta chamando o trovão Deus quando fez o sertão Já fez bonito e bem feito Jesus que é alma e poluta Pra nascer com santidade Não preferiu a cidade Como faz a gente astuta Preferiu foi uma gruta Para nascer satisfeito Uma pedra foi seu leito O travesseiro era o chão Deus quando fez o sertão Já fez bonito e bem feito A divina natureza Fez o canário Afinado o campina Coroado e deu mais efeito A burguesa Num concurso de beleza Caboré não foi aceito O pavão ganhou o pleito E ninguém ganhou do pavão Deus quando fez o sertão Já fez bonito e bem feito Eu sou sertanejo e juro Que o nosso sertão gigante Ainda está muito distante Das manchas do mundo impuro Nem namoro no escuro Lá no sertão é aceito Que ele é falta de respeito Ou falta de educação Deus quando fez o sertão Já fez bonito e bem feito Deus nosso pai prometido Faz pinto nascer de um ovo E ajeita bezerro novo Pra nascer belo e nutrido Com um dia de nascido Acerta o bico do peito Mama com força de um jeito Que o leite escorre no chão Deus quando fez o sertão Já fez bonito e bem feito O sertão tem suas leis Criadas sem propaganda Lá o divórcio não anda Nem o desquite tem vez Com filha de camponês Quem se une cria jeito Quem casa perde o direito De fazer outra união Deus quando fez o sertão Já fez bonito e bem feito Sertão que admira o dote No vaqueiro, nas fazendas Que a voz ecoa Nas fendas das pedreiras Do serrote Tem por espada um chicote E por escudo um guarda-peito Passa em lugar tão estreito Que muda a cor do gibão Deus quando fez o sertão Já fez bonito e bem feito Quem fez a santa natura Pus tudo em lugar franco Fez o pato andar de branco E o rubo com a pena escura Fez a garça pra ser pura Macaco pra ter defeito Faz careta, tem trejeito Quebra coco, risca o chão Deus quando fez o sertão Já fez bonito e bem feito O agricultor pacato Na verdade se alicerça Já não vai mais em conversa Nem jura de candidato Não acredita em boato De candidato a prefeito Que promete antes do pleito E nega depois da eleição Deus quando fez o sertão Já fez bonito e bem feito O sertanejo que sonha com o futuro iluminado Não vende algodão fiado Não faz despesa medonha Chá de conselho é vergonha Quem toma aceito é feito Para não ficar sujeito As manobras do patrão Deus quando fez o sertão Já fez bonito e bem feito Quando mais novo e sem trato Na roça lutei Um pouco matei Cobra arranquei Toco cortei Moita limpei Mato e aqui mostrei O retrato dos nossos irmãos do eito E que rende esse preito De glória e compreensão Deus quando fez o sertão Já fez bonito e bem feito Quais nossos padres primeiros Nobre que José de Archieta Que fez a sua caneta Ensinou aos brasileiros Quem orienta os romeiros O Padre Cício Romão O que pede a multidão Pelo ser canonizado Disse é quadrão perguntado Disse é responder quadrão Qual foi o maior bandido Virgulino que fez filho Quem foi Maria Bonita O seu amor preferido Qual era seu apelido Me chamavam Lampião Qual era sua canção Mulher renderam um chachá Disse é quadrão perguntado Disse é responder quadrão Quem jogou dentro do lençol Foi o atleta Veraldo Diga quem é Cordoal Craque das tardes de sol Quem foi rei do futebol Ela é maior que Custão Depois de bicampeão Abandonou o gramado Disse é quadrão perguntado Disse é responder quadrão Qual é o santo que eu louvo Jesus em todo lugar Diga o que ele veio mostrar As luzes pra o mundo novo Quem é o frade do povo Se chama Frei Damião Quem preda e faz oração Confessa e tira pecado Disse é quadrão perguntado Disse é responder quadrão Por que a terra se expande Por que sua raça cresce Quem venceu com fome e prece Chamou-se Mahatma Gandhi Quem fez a França ser grão Chamou-se Napoleão Qual sua compensação Morrer na ilha exilado Disse é quadrão perguntado Disse é responder quadrão Quem batalhou sem sobrou Osório com força e fé E quem foi da Mandaré Foi um herói desde moço Quem defendeu o mato grosso O famoso Antônio João Quem deu paz ao Maranhão Caxias maior saudade Disse é quadrão perguntado Disse é responder quadrão Pra quem é feito cadeia Pra quem mata e rouba cobre O que é difícil pra pobre Dinheiro e barriga cheia Como é que pobre parceia Ferindo os pés pelo chão Quem viaja de avião Senador e deputado Disse é quadrão perguntado Disse é responder quadrão Onde nasceu Floriano Em Alagoas que adora Fale quem foi Deodoro Um grande republicano Quem foi Cândido Mariano Rodondo e de um irmão Lutou pela união Pide civilizado Disse é quadrão perguntado Disse é responder quadrão Onde o Corcovado está Fica no Rio de Janeiro Quem foi de estrado pioneiro Foi o Barão de Malá Diga quem foi JK Presidente da nação Fez Orocio e Pugueirão O Brasil no Reino Encantado Disse é quadrão perguntado Disse é responder quadrão Quem dá esperança e luz É Deus que é tudo arquiteta Quem foi o maior profeta É nosso amado Jesus Quem morreu por nós na cruz Cristo pra dar salvação Quem foi que fez a traição Judas que foi enforcado Disse é quadrão perguntado Disse é responder quadrão Quem eram os inconfidentes Mineiros da mesma plaga O mais Antônio Gonzaga Foi um dos chefes valentes Fale quem foi Tiradentes O mais herói da nação Queria a libertação De um país escravizado Disse é quadrão perguntado Disse é responder quadrão Me fale o que é ser rumeiro É bem a fé pura e brava Onde canudo se cava Do Nordeste brasileiro Quem foi ator e conselheiro Um peado do sertão Por uma injusta razão Seu povo foi dizimado Disse é quadrão perguntado Disse é responder quadrão O que quer dizer poesia Sonho, vida, amor e meta Quem foi o maior poeta Castro Alves da Bahia Sobre o que ele escrevia Falando na escravidão Quem era a sua paixão Eugênia foi seu pecado Disse é quadrão perguntado Disse é responder quadrão Na cascata da crença feve-seja Quando eu vejo O caído das tanizinhas O diálogo infantil das andorinas Que conversam na torre de uma igreja Eu calculo que cada uma Seia zeladora do lado soberano Sem ouvir sugestões do Vaticano E seus salmos secretos pelo dia Salve as aves que cantam ave maria Nos despegue martela lagoa Uma mão invisível acaricia Os sudários que a natureza espalha Quando a luz da manhã rasga a mortalha E uma noite trevosa longa e fria A doçura do mel que a abelha cria Alimenta a família do serrano Numa árvore onde é rancho de cigano Mestre bucha, abelha pequenina Enganchada num bolo de resina Nos despegue de martela lagoano O perfume da aura matutina No florescento e bosque se infesta Quando os seios morenos da floresta Mudam a cor com a esponja da neblina Os murmúrios da fonte cristalina Só parece o dobrado de um piano A toalha de espuma forma um pano Tapa as fendas da pedra que alisa Com o bailado de folha ao som da brisa Luz da esmerde martela lagoano Nas arestas da serra o gato pisa Esplandado o mal toca os pés no chão Com o brado de alerta do cantão No penhasco uma serpente derrisa Uma gia encolhida profetiza Encostada um poço a deziano Pra cumprir o impulso cristiano Pula o peixe nas puma bebinada No arrojo da onda encabelada Nos despegue de martela lagoano O juvento na mata desfolhada Quando é pra chover em nossa terra Na garupa do espaço trovão berra E aparece uma nuvem carregada Só parece uma nave triculada Com a força do apolo americano Rodopia nos ares com um pano Sobe e desce, se rasga e se desfaz Em gotículas douradas de cristais Do despede martela lagoano Quando o véu de uma noite se desfaz O frescor da matina envolve os campos Fez-se uma procissão de pirilampos Retornando aos seus lindos cereais A visão quem não vê o que Deus faz É mais curta que a crença do profano Onde há só tristeza e desundano A natura com gesto de clemência Enche a fonte de luz e fluorescência Nos despegue de martela lagoano Toda ave se envolve na essência Nesse astro que tem crita grandeza Estitula as canções que a natureza lhe ensinou Na alvorada da inocência Na cadência, no ritmo e na dolência Faz lembrar a canção do africano Que só mesmo o caro se tá liando O tenor que cantou um continente Teve voz doce, meigo e tão potente Nos despegue de martela lagoano No morrer de uma tarde refugente Quando o braço do sol contrai o músculo Surgem os últimos beijos do crepúsculo Na cortina de fogo do doente Seu bordado de prata alfinitente Se transforma num cofre de arcano É aí onde todo ser humano Tem remorso do erro cometido Ovo o sino, pensa em Deus arrependido Nos despegue de martela lagoano No silêncio do campo imuchicino Não há passo que voe gojeu ou cante Na quintura da terra fumegante É quando o ritmo de florescino Galopando no ar da estampida Assombrando o espírito puritano O nordista que luta todo ano Pede a força, a lavoura e a coragem O sinistro sem planta e destiagem Nos despegue de martela lagoano Quem me dera mora junto à paisagem Vem da mão divina o que planta e gera As grinaldas, gente diz que a primavera Deposita na crua da ramagem Ter direito a dormida e hospedagem No castelo se for parnasiano Mas meu sonho é tão fraco e leviano Que desperto sem musa e sem vifada Meu castelo de areia não é nada Nos despegue de martela lagoano Ao surgir a secreta madrugada Os estalos da brisa dão açoite As falenas sem rumo irmãs da noite Busco a luz famejante da alvorada Essa hora é tão pura e tão sagrada Que o ódio se afasta do tirão Delirando ao soprar do vento insano As cigarras se inspiram com clarão Vou voando de música solidão Nos despegue de martela lagoano Um é tripes parece assombração Um pedaço do céu fica vermelho Com os astros se olhando no espelho Do purão dos açudes do serpão Um coqueiro acenando sem termão O seu leque servindo de abano Canta a voz afinada do tucano E o supremo faz do interior Um perolário de paz, graça e amor Nos despegue de martela lagoano Quando a tela do céu não muda a cor A poeira da seca se levanta Nos trechais de um casébio o vento Canta a canção do verão aterrador Dando um banho de luz brilha e fogô Nasce a lua pra lá do oceano Mas na terra sem chuva só tem dano Não tem brilho e nem cor é só fumaça Como a flor outonal que o tempo amassa Nos despegue de martela lagoano Eu queria viver de pesca e caça Me embalar num cantar de patativas Ver de perto as manhãs sempre festivas Perolário de Deus de sinto em graça Meditando o azul que o céu abraça Ser mais puro, castiço e mais humano Me deitar com mais seno soberano Despertar todo dia o som da voz Do coral dos saudosos e dos chinóis Nos despegue de martela lagoano Por favor, castiço e mais novo